É rapaziada, meu polo novamente tá com um problema que eu não tô conseguindo descobrir o que é. Não sei se é vela, não sei se é bico, não sei se é combustível. Foi só eu abastecer e meu carro ficou totalmente ruim, cara. Não sei se queimou vela, não sei se queimou bobina. Eu não sei se tá com os bicos entupidos, mas a gente vai descobrir, cara. A gente tá indo no mecânico, vamos ver o que vai dar. Mas infelizmente o polão tá com problema que eu não consigo descobrir, rapaziada. Salve, rapaziada do Filmeiras do Total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Tá começando mais um vídeo, é um pesado. E dessa vez com o problema no meu polo, né, cara. Não consigo descobrir, rapaziada, o que que tá acontecendo com o meu carro. Coloquei um combustível, foi só eu colocar um combustível, mudar do álcool pra gasolina, né, pra ver se compensava. E o problema começou, cara. Agora eu não sei se o combustível que o cara pôs tava totalmente sujo, totalmente adulterado, que ferrou com o meu carro. Eu não sei, cara. Tô com esse problema, vocês podem ver que o barulho do carro tá diferente, ele tá... A hora que acelera ele falha, ele tá falhando, ó. Ele não pode ficar desse jeito. Tô dando aquele estirinho, ó, pá, 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 sabe? Ele não pode, ele tem que ficar mantido um barulho certo. E, cara, a hora que acelera ele tá falhando muito, cara. A gente vai fazer um carro vlog pra mostrar pra vocês como que tá falhando esse carro. Foi só eu abastecer que começou esse problema. Nossa, rapaziada, eu tô... você é louco. Mas a gente vai descobrir, tô indo no meu tio que é mecânico, vamos ver o que ele fala. Vamos fazer um carro vlog pra vocês verem como que ele tá falhando, como que esse carro tá se comportando depois que eu abasteci. Agora eu não sei se queimou vela, não sei se a bobina tá indo com pau. Também não sei se é os bicos do carro. Mas vamos ver, rapaziada. Vamos fazer um carro vlog pra vocês verem como que tá falhando. Então, rapaziada, bora mostrar pra vocês como que o meu carro tá falhando, cara. Nossa, tá complicado demais. Eu não sei o que aconteceu, não sei se é bobina, não sei se é... Nossa, cara, não tem tanta coisa, rapaziada. Eu não sei o que é, mano. Mas a gente vai descobrir. Tô indo no meu tio que é mecânico, vamos ver o que ele fala. Vou dar uma acelerada pra vocês verem como que o meu carro tá falhando demais. Se liga, rapaziada. Rapaziada, se liga nisso, mano, como que tá falhando. Olha aí. Olha como que tá falhando. Tá falhando demais, mano. Olha. Não pode ficar com esse barulho. Tem que permanecer um barulho bom, sabe? Olha aí. Olha isso. Tá muito ruim, mano. Tá muito ruim. Não sei se é limpeza de bico que tem que fazer. Não sei o que é, cara. Mas tá muito ruim. Se liga nisso. Tá ruim demais. Meu Deus do céu. Tá ruim demais. Tá ruim demais, meu Deus do céu. Mas a gente vai descobrir aí o que que é. Nossa, mas tá muito ruim, mano. Nossa, é louco. Tá um barulho desanimador. Barulho desanimador, rapaziada. Nossa senhora. Não sei o que que é, mano. Tomara que seja algo bem simples aí. Pra tá resolvendo. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Meu Deus. Olha isso. Falhando demais, mano. A hora que acelera, ele começa a falhar. Dá aquelas falhadonas monstras. Tá falhando muito, mano. Muito. Mas muito mesmo. Mas a gente vai descobrir aí, mano. O que que é. Não gosto de andar com o carro se empalhando. Que você pisa até o fundo. Pra de vocês. Se vocês já aconteceram esse problema com vocês, mano. Deixa nos comentários pra mim ver. Talvez eu não possa resolver hoje, mas Às vezes alguém aí que me conhece. Teve esse problema aí. Possa me ajudar aí, né. Olha aí como tá falhando. Tá parecendo um Mustang. A hora que acelera, que faz. Sabe? Olha isso, mano. Isso é louco. Aí não dá, né, filho. Cê é louco. Olha como que tá empocando, velho. Essa senhora. Tá parecendo um Mustang mesmo. Cê é louco. Deixa eu só mudar a cor do farolzinho ali. Tá piscando. Pera aí, rapaziada. Os caras já olhando nós com a câmera. Bora aí, então. Olha aí como que tá falhando. Olha isso. Falhando demais, mano. Nossa senhora. Tá horrível. Tomara que meu tio consiga saber o motivo aí que esteja falhando. Né? Bora lá saber. Nossa senhora. Tá olhando demais, mano. Tá parecendo uma moto. Bagus. Isso é louco. É louco. Tá igualzinho uma moto o barulho. Cê é louco. O cara acelerando nós aí atrás, filho. Igualzinho uma moto, mano. Só encontrando os parça. Só encontrando os parça. Chama. 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 Perdeu um pouco de força também, rapaziada. O carro tá sem um pouco de força. A osso. Olha aí como que tá. Sem força total, mano, no carro. O barulho ficou parecido do Mustang, mano. Mustang que tem essas pausas de fogo, sabe? Essas pausas de ronca é mais o Mustang, o Camaro que tem. Mas cê é louco. Aqui é polo, filho. Não é Mustang. O barulho tá feio, mano. Eu não tô curtindo, não. Nossa senhora, tá falhando tudo. Olha aí como que tá falhando. Olha aí como que tá falhando. Vamos ver se a gente consegue resolver, né, mano? Amare. Amare que consiga. No início tem que dar um rolezão com o Voyage também. O Voyage não tá muito parado. Vou dar uma limpada nele hoje. Porque eu vou começar a ir com ele, mano. Trampar alguns dias. Deixar o polão na garagem um pouco. Tá falhando demais. Mas é isso aí. A gente vai ver se a gente resolve, rapaziada. A gente volta com os resultados aí do que vai dar, o que é. Beleza? Então fique ligado, mano. Os próximos vídeos aí vai vir resultadão. O que possa ser. Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho. Compartilhe o máximo. Você me fortalece demais, gente, nessa caminhada monstra. Demorou, rapaziada? Então é nóis. Obrigado por tudo. Obrigado de coração mesmo. É nóis. E fui mesmo. E aí E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho